e fala meus amigos tudo bem aí quem fala é o é o bitcoins para mais um vídeo aqui para vocês pessoal e esse vídeo de hoje ele trazer aqui é uma maneira muito simples onde vocês podem conseguir aí várias criptomoedas diariamente usando apenas o celular isso é muito fantástico porque muitas pessoas querem obter suas primeiras criptomoedas e até para quem já tem experiência querem obviamente ter uma lucratividade maior então irei trazer um aplicativo que vai trazer né uma funcionalidade muito bacana que a mineração em nuvem onde vocês terão aí várias criptomoedas por dia mineradas aí pelo celular sem pesar sem nada se atrapalhar nos seus aplicativos não preciso celular top de linha para rodar esse aplicativo que ele recomendar aqui para vocês qualquer celular faz a mineração tranquilamente aí beleza é totalmente otimizado para smartphones eu peço a vocês vocês gostaram desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal que isso é muito importante para o crescimento contínuo lembrando pessoal querer trazer em breve um grande sorteio lá em meu instagram né essa semana ainda irei fazer um post de uma parceria que eu fiz no meu insta onde irei trazer uma premiação aliás várias premiações com prêmios acima de 10 mil reais isso mesmo prêmios acima de 10 mil reais então corre lá comece logo a seguir porque essa semana irei trazer sorteio para vocês começarem aí fazer em parte e em breve com certeza e a seu resultado quem sabe até vocês aqui do canal né que podem ser o ganhador ou os ganhadores né que serão alguns prêmios beleza pessoal então vamos lá sem mais delongas para esse aplicativo fantástico queria indicar que a vocês pessoal o aplicativo já trouxe o canal que há muito tempo atrás né então tem algumas pequenas mudanças para melhor irei trazer aqui algumas informações muitas pessoas que não acompanha né meu canal mais antigo e se você chegou aqui agora deixa o like aí mais uma vez peço a vocês para esse vídeo ganhar muita relevância que vai ajudar muitas pessoas o nome do aplicativo é eletronium vocês podem encontrar tranquilamente na apple store ou na play store certo é aqui o nome do aplicativo eletronium beleza baixando esse aplicativo quantos for instalar eu vou mostrar um código a vocês usando o meu código de referência logo de cara você já ganham as suas primeiras criptomoedas as primeiras unidades de criptomoedas aí não só vocês ganham como eu também beleza então se inscreva o cadastro para quem ainda tem facebook pode fazer um vínculo aí com facebook certo senão que o cadastro é bem simples confirma no e-mail não tem nenhuma dificuldade e aí logo após coloca o código que eu queria mostrar vocês mais adiante e também ele deixar na descrição que código é isso certo pessoal enquanto abre o aplicativo que é passar a dica bem rápida também é que para aquelas pessoas que querem aprender a ganhar dinheiro usando método profissional nas criptomoedas eu indico um curso curso e deixar na descrição o curso mais completo do brasil para trader leitura gráfica total né fazer alavancagem nas criptomoedas onde vocês colocam em prática todo o passo a passo que são passados nesse curso com mais de 100 vídeo-aulas vocês podem tranquilamente fatorar em 100 500 reais por dia com uma banca e pequena não precisa uma banca alta para você conseguir ganhar mil reais não uma banca e pequena vocês seguindo as dicas do curso vocês podem ganhar tranquilamente aí bem mais de 100 reais por dia aí em sua casa ou em qualquer lugar usando somente computador um tablet ou notebook e claro a internet beleza então sem mais delongas aqui vamos continuar com esse aplicativo né da eletronium vocês quiseram criar sua conta obviamente tal confirma no e-mail depois cadastra o pin um pin de cinco dígitos colocar aqui os meus cinco de pronto meus amigos chegando nessa interface que já é da mineração eu vou mostrar aqui a vocês primeiramente no mostrar da continuidade aqui qual é o meu código de referência para vocês colocarem na hora lá de vocês forem fazer o seu cadastro criar sua conta o meu código de referência pessoal é esse daqui ali e se c9 8 a 7 7 esse é o meu código de recomendação usando esse código vocês irão ganhar alguns eletrônicos eletrônios e automaticamente eu também ou seja vocês ganham e eu também ganho ele deixar a descrição meu código mas logo de cara né já tem aí de antemão esse código aí muito bacana para vocês utilizarem na hora de fazerem aí só o seu cadastro beleza pronto então vamos lá ao vocês entrarem no aplicativo vocês vão chegar nessa interface inicialmente para vocês e já está essa recupência tn ativa vai estar offline mineração offline para vocês certo então vocês vão clicar iniciar mineração nesse botão verde onde para mim tá prolongar vocês clicam nesse botão e só para entrar aqui novamente a cada sete dias ou seis dias cinco dias porque assim quando vocês clicam ele atualiza completa completa os sete dias que é o máximo de sete dias mineração o que eu irei fazer clico em prolongar observe que eu tenho quatro dias e 22 horas para mineração certo vocês observem bem quatro dias 22 horas vou clicar em prolongar ele vai ficar no máximo de sete dias pronto prolongar em 23 horas e 58 minutos 59 minutos é o máximo beleza pronto pessoal aqui ele já tá na mineração máxima depois amanhã vocês podem voltar novamente no caso eu não posso voltar aqui novamente aí tá caso você pode esquecer e aqui vocês podem deixar pode fechar aplicativo pode minimizar e tranquilamente não tem nenhum problema observe bem que é essa criptomoeda e já tem aqui quantas unidades eu tenho aqui duas mil quatrocentos e setenta e nove unidades certo a mais qual é que chegue qual é a plataforma que eu posso trocar em bitcoins pode trocar em bitcoins pode e eu tenho a solução para vocês muito top tinha muita gente com dificuldades lá no grupo mesmo queria deixar aí abaixo na descrição o link do meu grupo muitas das pessoas com dificuldades onde trocar essa criptomoeda por bitcoins ou por alguma outra e sabe aconteceu eu fiz uma pesquisa e encontrei uma exchange que está atuando agora no Brasil começou agora e ela é uma das top 10 do mundo uma plataforma fantástica com várias criptomoedas taxas baixíssimas irei também deixar na descrição o cadá o link de cadastro dessa exchange o nome dela é a coin banning beleza observe bem ontem eu fiz o teste aqui enviei 250 unidades do aplicativo certo do aplicativo para essa plataforma para clicar é bem simples aplicar destinatário colocar o seu endereço da carteira vocês pegam aqui certo coloca o endereço e depois o id que são gerados duas duas tipo carteiras né para vocês entenderem melhor a do endereço e o id não tem como errar mas em breve trazer um vídeo explicativo sobre isso beleza pessoal e aí com isso vocês caindo nessa plataforma vocês podem converter é em bitcoins assim eu iria até fazer depois um vídeo muito bacana como trocar eletrônio por bitcoins nessa plataforma olha que legal para facilitar para vocês né beleza então é basicamente isso né para não ficar um vídeo muito longo aí eu gosto de vídeos mais didáticos já expliquei a vocês como vocês fizeram fazer a mineração já expliquei a vocês que devem utilizar meu código referência para vocês adquirirem aí as suas primeiras as suas primeiras criptomoedas e eu também mostrei qual a melhor plataforma para vocês trocarem por bitcoins os seus eletrônios isso é fantástico também que vai facilitar né tem muita gente procurando aí lá no grupo mesmo pessoal meu deus e agora né pode ganhar tranquilamente aí né isso e muito mais né com poucos dias de mineração beleza então é basicamente isso fica todos com Deus compartilha com seus amigos deixe seu like se gostou desse vídeo críticas sugestões e fique à vontade deixa abaixo nos comentários queria responder a todos beleza mais uma vez como sempre falo se você tem dinheiro mas não sabe quem investir eu tenho a solução então Obrigado.